Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, tudo em TVC E já está ela aqui, Mari Verdam, tudo em riba? Tudo em cima! Muito bom dia, Mari! Bom dia, Kelly! Bom dia! Gente, e aí, como é que foi o fim de vocês? Ah, foi jóia! Estava comentando aqui com a Kelly que a gente falou aqui, deu a sugestão sobre pétalas de rosas pela casa e teve muita gente que fez isso no Face, hein? Menino, eu até trouxe aqui um casal para representar todos esses casais, né? Que a gente vê tanto no mundo dos famosos quanto no nosso mundo também Inclusive no meu Instagram, no meu Facebook, ó Pétalas de Rosas e Luz de Velas bombaram aí no meu feed É, eu vi! Você viu? Eu vi, eu vi! Entendi! Tá bom! Muita gente, né? Aproveitando Exato, eu vi vários casais usando as nossas dicas aqui Exatamente Pois é, né? Eu só quero saber se alguém gasgou com alguma aliança dentro da taça Ou se seria só eu, assim, né? Só para saber Quer dizer que foi animado, né? Foi animado Foi, a gente com direito a flores, pétalas de rosas, chocolates, cestas, joias, semijóias, né? É, jantares, o que teve de jantares não está escrito Foi, foi show de bola Parabéns Mas vamos lá, vamos começar aqui Antes de falar aí dos casais e dos namorados Eu trouxe aqui Juliette e Gilberto, é Gilberto Gil, né gente? Isso, Juliette e Gilberto Gil, eles que fizeram uma live E essa live ficou aí gravada no Globoplay Inclusive a gente descobriu que nasce uma estrela Que é a Juliette No Big Brother, quando ela estava lá em confinamento A gente até pensava, né? Nossa, ela tem uma voz muito bacana, muito bonita E hoje, na verdade, quando ela fez essa live aí Quem perdeu, quiser dar uma olhadinha na Globoplay, pode passar lá Ela, gente, é uma voz que parece que ela canta assim Há anos E assim, você não vê nervosismo em nenhum momento Legal, né? Ela está fazendo ali, na verdade, o que ela gosta, né? O que ela sempre quis E aí a gente pensa Agora sim, eu sei porque que ela não topou lá participar do clipe do Luan Né? Ela que já tinha planos aí com o Gilberto Gil E é um sonho também, né? Por ela ser nordestina, por ele cantar E encantar as pessoas com as músicas que ela adora E é dele também, né? Então assim, gente, está muito lindo Inclusive, eu queria até falar desse look dela É um vestido longo, maravilhoso Num tom aí, eu não sei se salmão ou goiaba Mas enfim, quem quiser dar uma olhadinha aí Não dá para ver completo Mas passa no Instagram dela Que está tudo lá bonitinho Show de bola Tem algumas pessoas que nascem com o dom, né, Mari? Exatamente Foi incrível, né? Eu conheci um cara que ele tinha Chama-se ouvido absoluto Quando você reconhece Qualquer barulho você reconhece dentro da escala musical E ele me disse, por exemplo, que os mosquitos Eles soam, né? O barulho é em fá O que eu faço com essa informação agora? Eu acho que ele está perguntando para a pessoa errada É Né? Mas é, não Mas são dons Os acionários especialistas que estão nos acompanhados No caso da Juliette aqui Ela sabe cantar já Sem ter aula, sem ter nada Eu acho incrível isso Porque eu desafino dublando Então, parabéns para essas pessoas Que têm esse dom maravilhoso Pois é Você falando aí de dom Só para lembrar Só para um parênteses aqui Minha mãe sempre fala Que todo mundo nasce com um dom Né? Só que tem pessoas que demoram mais Para descobrir esse dom Às vezes tem o dom e não quer usufruí-lo Por medo Ou pensando no que as pessoas vão dizer Né? Mas assim Juliette Ela Desde o primeiro momento Que o público teve o contato visual com ela Já falou assim Aí tem uma estrela É Seja no mundo da música Né? Ou no mundo aí De propagandas Igual ela está saindo em capas de revista Agora está sendo embaixadora de algumas marcas Como a Avon Então assim Tem um dom ali A gente sabe que o que a gente vê Aquela famosa Quem vê close não vê corre A gente não enxerga as dificuldades das pessoas Né? Pode ser que tenha sim Mas nada que não deixe ela ser aí uma estrela E está ganhando din din, né? O Gil do Vigor Esses dias se colocou lá Dizendo que ele já ganhou um prêmio Olha só Do BBB Já Que é um milhão e meio Né? Já conseguiu já Só com essas coisas de patrocínio E tudo mais Então imagina a Juliette Quanto é que vem O Gil já ganhou um prêmio Sem estar indignado Como ele dizia Por isso que ela tem sido muito prudente Né? Nas decisões Nas escolhas Sim Ela está fazendo ali mesmo É lápis O que ela quer O que ela não quer E querendo ou não E querendo ou não Tem uma equipe aí, né? Junto com essa Toda essa assessoria Exatamente Não pensa sozinho nessa história não O que que tem de próximo? De próximo agora sim Vamos falar do Dia dos Namorados Há muitas comemorações, né? Muitas declarações na internet No Facebook, Instagram Enfim Mas o que eu trouxe aqui hoje Foi uma polêmica Misturado aí Com o Dia dos Namorados Que é a polêmica Do Vitão e da Luísa Sonza Eles que estão juntos aí Já tem quase um ano Se eu não me engano Já há um ano, né? E ele deixou Ele fez uma carta aberta Para ela no Instagram Escrevendo Esse um ano Ao lado de Luísa Que, assim Ele tinha a fama dele Né? Antes deles namorarem Ele já tinha Sua carreira musical Ela, a dela E quando os dois Começaram E assumiram Para o público Um relacionamento Ele entendeu Que ela era Bem mais forte Do que ele pensava Que ela já Estava sofrendo Apenas um Apenas mais um ataque Né? Da internet Das pessoas A julgando pelo relacionamento Por estar com ele E também Que ele seria o primeiro Né? Porque ele tinha Sua carreira ali e tal Era música Era lançamento E era aquilo Então, na carta Para resumir Ele agradece Ela por ter tirado Ele dessa zona De conforto Que isso sim O que as pessoas fazem É ruim Eles sentem na pele Mas também É como nossos problemas Né? A gente passa por um Supera ali outro E cada dia lá na frente A gente está mais forte Então, aí Ele escreveu isso Eu achei muito bacana Ela está com... Ele está com ela Lá nos Estados Unidos? Sim, eles estão juntos Eu não sei Nos Estados Unidos Ele... Na verdade É ela Ela foi pra lá Depois da morte Do filho do Winston Aqueles ataques Aquela coisa ruim Exatamente A família dela Foi ameaçada A família do Vitão Foi ameaçada Ela está até assim Restrita de entrar Nas redes sociais A página dela está lá Está tudo certo Ela não excluiu Nem nada Mas ela está afastada Aí das redes sociais Por conta disso É os haters Oh, caca esse povo Pois é E falando aí Do dia dos namorados Eles são um casalzão Agora que muita gente Já superou Eu, na verdade Falo aqui no início Não achava muito legal Os dois juntos Por ele ser amigo Do Whindersson E ser amigo dela Antes também Mas a gente sabe Que o que importa Hoje em dia Gente É a pessoa estar feliz Então Quem somos nós? Verdade Mas tem um código Entre os homens No namorar Uma ex Do outro Então Fica uma coisa Parece que ele não Levou em conta Isso não funcionou Muito para o Vitão Muito menos para o Jorge Da dupla Jorge e Matheus Que ficou com a cunhada Então assim Hoje em dia Eu não sei mais O que pode O que não pode Eu só sei que Se as pessoas estão felizes A gente tem que ficar quieto Não temos o direito De julgar Tem jeito não Mas enfim Vamos lá Próximo Vamos de próximo aí Para o primeiro aninho Da Princesa Vic Filha dos Justos E da Ana Paula Gente Olha essa criança Meu Deus Uma princesa Uma verdadeira princesa Um aninho aí Imagina esse pai Nossa Deve estar babando Essa mãe Foi um aniversário aí Na fazenda Na verdade Do casal Com o tema aí De balões Com cores Mais puxado Para o bebê Cores pastéis Se eu não me engano E esse vestido Dessa princesa Maravilhosa Muito lindo Um aninho de vida E que venha E que venha Muitos outros aí Para completar E também Para fazer a família Mais feliz ainda É Tem saldo disponível Para saque É suficiente Já Dá para dar o colorido especial Dá Faz qualquer coisa A única famosa Que não tem saldo Disponível Para saque Que eu trago aqui Todas as quinta-feiras Sou eu no TVT Então O resto A gente pode ficar Mas rolou Festinha Nesse final de semana Festinha Não Do que você fala Do dia dos namorados Ou é Não A gente ficou em casa Foi uma coisa muito simples Mas em casa Não fez uma comemoraçãozinha É o que tinha Para o momento É O saldo não estava Exatamente disponível Quanto a gente queria Mas tudo bem Né Mas vamos lá E aí Para encerrar O Domingão do Faustão Ontem estava diferente É isso mesmo Ontem que foi apresentado Por Tiago Leif Ele que é Aí do mundo do esporte Do mundo do Big Brother E agora foi aí É Fazer esse favor Na verdade Né De ficar no lugar do Fausto Enquanto ele se recupera De uma infecção urinária E Tiago postou em suas redes sociais Que ele está muito feliz Recebeu muitas mensagens De carinho Só que o Tiago Não é esse fofo Que a gente vê 100% Ontem ao começar O Domingão Ele mandou um recado Para os haters dele Inclusive Nesses haters Gina Indelicada E a Gina postou A Gina postou Gente Eu ouvi ali Ele entra E fala Direto dos estúdios Globo Estamos aqui Com o Domingão No Faustão Já quero deixar aí Um recado A todos Que criticam Inclusive Os haters Inclusive Não Meus haters Gina Indelicada E também Aquela mulher do SBT Como é que é o nome dela? Eu vou achar aqui Eu vou falar pra vocês Ele falou assim Eu quero estar no tapete vermelho Porque ela sempre fala mal dele Né? Mas enfim Eu vou achar aqui Eu vou falar pra vocês Mas ele matou a pau Eu achei do caramba Ele conseguiu segurar Foi bem diferente do que estamos a continuar Exato Não é Logicamente Toda aquela irreverência do Faustão E tudo mais Mas é um cara que segurou Gente Numa boa Eu adorei Eu adorei Eu peguei um trechinho Na verdade Uma hora que ele tava falando Com o Antônio Fagundes Que o Antônio tava lá Contando um pouco Da sua carreira E também Voltando no casal Que tava lá dançando E assim Um trecho que eu peguei Ele contando E as pessoas que estavam lá Participando da Dança dos Famosos Já parabenizando ele Ele falando Calma gente Ainda vem as vídeos As vídeos cacetadas Eu preciso esperar esse momento Pra ver se eu passei Né? Mas assim Esse trecho que eu peguei dele Já foi o suficiente Pra falar Gente Se quiser colocar o Thiago Leifert Lá no programa da Tatá Vai dar certo Vai Entendeu? Porque ele Ele sabe Ele encara Incorpora Incorpora um personagem Assim Pra cada programa É no Faustão É no BBB É no Esporte Enfim Thiago Um abraço pra você Passou o teste Lá vem né? Lá vem o papel dele A sorte dele Que não caiu no chão Esse papel Caiu lá Nele mesmo Viu? Todos os dias A novela desse papel Né gente? Uma volta Ai 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 Que isso Quero ver o dia que Esse programa Não acabar neste momento Ele joga No momento Que tá acabando o programa Então ó Já fui Menos um Segunda-feira já matei Quero ver o dia Que coisa Que tiver mais coisas Esse já foi pra conta As pessoas que acompanham Nossa live O rádio não dá pra ver Mas as vezes Vocês vão escutar Um barulhinho assim De um papel caindo Deve ser o Totó Jogando papel Já foi Já foi É Nem o lixo É Exatamente De um papel caindo De um papel caindo Tchau, tchau.